E aí, vamos continuar com a minha, o próximo besouro vai ser esse daqui, e eu vou fazer ele meio esverdeado, então já vou pegar aqui o tom mais verde da caixinha, que é esse daqui ó, 6, hoje eu tô com a mão e a preta. Então, eu vou começando a passar isso daqui por todo o nosso besouro. Eu vou aproveitar e já vou passar aqui na cabecinha dele também. Essa caixa só tem, essa caixa só tem 3 verdes, então eu vou pegando do mais claro ao mais escuro. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. E um verde mais escuro. Então, eu vou pegar aqui. 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 Esse amarelo. Esse amarelo eu peguei mais forte da caixinha. Então, eu vou pegar aqui. 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 Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Quebrando aqui a ponta do lápis. Eu quebrando aqui a ponta do lápis. Então, eu vou pegar aqui a ponta do lápis. Eu vou pegar aqui a ponta do lápis. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que se eu passei esse verde dá... Acho que não vai dar muita coisa não, né? Acho que é bom passar ele e saber onde as perninhas... Vamos lá. 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 Cadê meu estilete de precisão? Vamos lá. 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 Um verginho médio da caixa Um verginho escuro 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 A asa dele eu acho que vou fazer amarelo. Então, peguei aqui o amarelo mais claro da caixa, que é o número 23, esse daqui, ó. Então, peguei aqui. Então, peguei aqui. Eu acho que esse tom de amarelo não tem nem muita diferença. Tá vendo? Então, eu vou passar só um pouquinho aqui. Não, peguei lá. 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 Dá um zoomzinho. Não, peguei lá. Não, peguei lá. Não, peguei lá. Não, peguei lá. Esse daqui é o vermelho escuro. Ainda é meio escuro, eu vou passando aqui assim, ó. Ainda é meio escuro. 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 Amarelinho. Ainda é meio escuro. 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 É igual escuro. Bem escuro. É bom tá o laranjinho mais escuro aqui agora. Pronto, já fiz uma ponta de respeito. 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 Virando, virando, daqui a pouco tô de ponta cabeça aqui. Pronto, já fiz uma ponta de respeito. 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 Obrigado. 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 Vermelhinho escuro. O amarelinho que eu usei no começo, mais claro. Obrigado. 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 Ai, será que se eu colocar verde vai ficar bom? Vou pegar um verde médio aqui pra ver se vai ficar legal. Vou passar, tipo, em algumas partes só, sabe? E assim, eu vou pegar um jeito recentudo. Então, eu vou tirar uns dois minhas de caber para dentro. O verde escura. Agora vamos fazer essa, desse ladinho. Vou colocar um papel aqui porque eu não quero estragar o meu outro besourinho. E aqui eu farei da mesma cor. 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 Laranjite. E aqui eu farei da mesma cor. 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 Já vou passando aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o vermelhinho escuro. Vamos lá. 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 Mas o que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo aqui. Amarelo lítio. 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 Preto Vou passar primeiro o preto E depois o laranjinho por cima Vou passar primeiro o preto E depois 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 o preto Obrigado. Obrigado. Preto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Queria algumas inspirações para flores e joias, sabe? Eu vou usar esse daqui, o verde água. Não. Pritinho. Aqui em volta eu vou passar um verdão, o verde mais escuro aqui da caixa. O verde mais escuro aqui da caixa. O verde mais escuro aqui da caixa. Aqui o verdinho claro. O verde mais escuro aqui da caixa. O verde mais escuro aqui da caixa. O verde mais escuro aqui da caixa. Aqui o verde médio. O verde mais escuro aqui da caixa. O verde mais escuro aqui da caixa. Aqui o verde mais escuro aqui da caixa. 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 O verde mais escuro aqui. O verde mais escuro aqui da caixa. 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 É um azulzinho, o azul médio da caixa. O azulzinho, o azulzinho, o azulzinho, o azulzinho. O azul escuro. Ah, eu tô usando aqui o azul metálico. Vou usar esse azul metálico aqui também. O azulzinho. Azul claro. O azulzinho. O pretinho. Aqui eu vou usar o preto também. O azulzinho vermelho. Vermelho escuro. O azulzinho vermelho. O azulzinho vermelho. O azulzinho vermelho. O azulzinho vermelho. Quase terminando. Eu vou usar essa cor metálica aqui que parece um azul, cinza, não sei o que que é. E aqui nesse negócio na anteninha dele eu vou usar o verde claro primeiro. O azulzinho vermelho. O azulzinho vermelho. Vermelho escuro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar misturar o azul aqui para ver se vai ficar legal. Vamos lá. 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 Agora vamos finalizar Com a caneta branca Eu uso a Uniball Signo Com a caneta branca 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 E aqui passando a caneta branca E aqui passando a caneta branca E aqui também 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 E aqui Aí vou fazer uns pintinhos aqui, ó E aí 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 E aí